Opa, tudo bom? É a nova temporada! Uhuuu! Temporada 2011 agora! A gente já? Já! Como o tempo passa, né menina? Meu Deus, menina! Gente, outro dia mesmo, nós aí... A gente tava em 2010, quem diria? Como é que pode, né? Nossa, nem imaginaria! E aí, temporada nova? Camiseta nova! Olha só! Quer dizer, nova pro pessoal, né? Ah, bom! Eu dei uma reagida meio falsa aqui, que eu nem sabia como reagir, mas... Aí, como o pessoal percebeu, funciona assim, né? Tem a temporada do ano, um especial, respondendo perguntas. Aí vai funcionar assim agora. Só no final vai ter perguntas? Só no final. Ai, que chato! Aí a gente vai acumulando perguntas durante a temporada, porque tem vários vídeos que o pessoal não faz pergunta. Ah, mas daí o pessoal não colabora também, né? O pessoal colabora, porque agora você pode ser membro! É, e já tem o pessoal mesmo, queria agradecer aí. Algumas pessoas já se tornaram membro do canal. Olha só, que demais! É o pacote caridade. Ainda não tem benefício nenhum, mas eu tô pensando em colocar um benefício, porque eu achei que ninguém ia entrar. Era só caridade mesmo. Mas eu tô pensando em colocar depois, quem sabe, uns vídeos que eu gravei de show antigo, e colocar o vídeo inteiro só pro pessoal que é membro. Então, colabora aí, sendo membro do canal. Muito obrigado quem já colaborou, quem está colaborando. E eu vou pensar em vantagens ainda. Nos próximos vídeos a gente vai achar uma vantagem aí. Tá bom. Bom, então na temporada 2011, o que aconteceu? Começo do ano, janeiro, resolvi ter um show fixo no bar. Olha só. Juntou eu, mais dois comediantes e pensou, agora vai ser sucesso. E aí que é puxada a vida. O João Valho e a Cris Paiva chegaram pra mim e falaram, a gente quer fazer um grupo de stand-up aqui em Sorocaba, um grupo novo e tal, tentar pegar um bar. Aí um bar entrou em contato, acho que foi com a Cris Paiva ou com o João, não lembro quem foi. E eles tiveram essa ideia e aí me chamaram pra fazer parte do grupo. E aí ia ser apresentações no mês de janeiro pra começar semanal, todo sábado. Sábado é um dia bom. Sábado é dia que o pessoal sai de casa. Então a gente pensou, vai ser sucesso. Aí eu perguntei, onde vai ser esse bar? Aí falaram assim, vai ser lá perto do Posto 10, que em Sorocaba fica uma avenida importante, lugar movimentado. Pensei, putz, sucesso. Não tem como dar errado, vai ser um projeto duradouro. E aí eles falaram assim, então a gente vai fazer quatro shows aí pra rodar o elenco, a gente vai revezar, aí cada um faz três shows. Só não vai em um. Aí eu falei, beleza, não tem como dar errado. Três shows já garantidos no comecinho do ano. Sucesso chegou. Sucesso chegou. Não tem quem segure. E aí a gente foi fazer o primeiro show. O primeiro show era o grupo, né? Os três. E mais um convidado que na época foi o Wiley Santana. O Wiley Santana, ele tava, tinha acabado de entrar no CQC. Ele foi o cara que passou pelo CQC, assim. Não chegou a fazer sucesso, mas ele desenvolveu um trabalho com bonecos muito legal e hoje ele trabalha na TV Cultura. Que demais. Aí a gente foi fazer o primeiro show e eu fui ver como é que era o bar, porque até então eu não conhecia o bar. E aí eu descobri que o bar não era um bar. Era um restaurante que serve service durante o dia que o cara queria transformar num bar à noite. Então aí eu já percebi que estrutura não era o forte. Sabe do que tem cheiro? Cheiro do quê? Cilada. Cheiro de cilada. Esse cheirinho no ar que eu não senti na época. Aí aconteceu o quê? No primeiro show eu cheguei cedo pra ajudar, né? Porque era o meu grupo. Aí no grupo eu tinha que trabalhar. Tinha que mostrar trabalho. Então a gente ia chegar lá pra montar a luz. Montar o som. Palco. Aí a gente chegou lá pra montar a luz. A luz do João tinha queimado. Aí a gente falou, beleza, dá pra fazer sem a luz. Aí a gente acende só a luz perto do palco. Tinha como dividir as luzes do bar. Aí palco, eu falei palco, mas eu tô exagerando. Era só o chão mesmo e não tinha nada atrás. Era uma parede de vidro. E aí as pessoas iam ver a avenida. Ônibus, carro, ambulância porque era do lado do hospital. Nossa. Aí o cara teve a brilhante ideia de fazer o quê? Pra não ficar os vidros no fundo ele colocou as geladeiras de cerveja pra tampar a janela de vidro. Que é as geladeiras de cerveja que o garçom usa pra pegar a cerveja pra levar na mesa. Ai, que top. Aí a gente chegou cedo pra montar o som e aí não deu pra montar o som porque o cabo não funcionou. A tomada não aceitava. Tinha que buscar uma extensão. E aí nessa demorar pra buscar a extensão chegou perto do horário do show. O pessoal já tava no bar e aí teve que arrumar o som com o pessoal no bar. Assistindo a gente arrumar o som pra começar o show. Bem desagradável mesmo assim. Aí eu não comecei o show. Graças a Deus, quem abriu foi o João. Entrou a Cris e aí foi eu. O show do João já foi um pouco puxado. Mas ele conseguiu se virar porque tinha uns parentes dele lá. E aí ele começou a zoar os amigos dos parentes que o levaram. O bar era pequeno. Então cabiam quatro mesas aqui nesse corredor e cinco nesse. Aí tava até que cheio ali embaixo. Só que a última mesa era a mesa de aniversário. Então tinha umas quinze pessoas nessa mesa. Que foi o que a gente pensou. Lotô. E aí as mesas perto do palco estavam rindo, gostando do show porque eram os amigos do João, amigos da Cris. Então rolou um azul ali que o João conseguiu levar. A Cris desceu também. Interagiu com os amigos dela. Eu não tinha levado amigo nenhum. Aí aconteceu o quê? Tentou interagir com a mesa do aniversário. Porque era a mesa que tava lá no fundo pra chamar a atenção deles porque eles estavam conversando, aquela coisa. Eles pediam cerveja. E o garçom passava atrás. Aí essa mesa foi a mesa que não riu de nada. Nada. Eles não riram de nada. O show inteiro. E eu interagi com eles não riram. Tentei fazer umas piadas sobre alguma coisa na mesa. Eles não riram. Aí os pessoal da frente até riam da minha tentativa. E eu tentando fazer a mesa do fundo rir e falei no meio desistir. Falei vou fazer piada pra mesa da frente só. E aí nessa hora o que eu tava fazendo a geladeira que ficava atrás de mim tinha uma geladeira da coca. Que era iluminadíssima assim. Apagou. Eita. Apagou a geladeira da coca. Pum. Aí chamou a atenção de todo mundo assim. Aí eu pisava na zoeira e falei gente a geladeira aqui é só abrir que acende. Igual a geladeira de casa. Aí eu abri a geladeira e não acendeu. Aí tinha queimado a geladeira. Aí eu não quis falar esse fato em voz alta assim que queimou a geladeira ali pra não dispersar mais ainda o público e não deixar preocupado os garçons que vinham atrás de mim. Quando eu tava terminando a minha apresentação não adiantou veio um garçom mexendo na geladeira pra ver o que tinha acontecido. Aí eu chamei o João Vale que ia chamar o último convidado e aí a apresentação do último convidado ele desde fazer o que era o garantido dele ele resolveu levar um boneco pra testar que ele tava fazendo ventriloquismo. Acho que foi a pior noite pra testar alguma coisa foi aquela. Mas aí você pode tá pensando primeiro foi uma tragédia acabou o projeto morreu né. Não porque era cachê fixo e aí o cara pagou o mês aí tinha que ir o mês todo ele pagou um cachê pra compensar o mês todo aí tivemos que voltar pra segunda noite lá né aí a cagada da segunda noite foi que foi eu, João Vale Richard Godoy e Oswaldo Barros o pessoal da toda cidade ali todo mundo amigo todo mundo conversando bacana clima legal chegamos pro bar dessa vez conseguimos arrumar a luz olha só dessa vez o som não deu tanto problema porque a gente já sabia que o som ia dar problema então tava tudo certo né aí o João falou bom eu abri semana passada essa semana você abre pensei beleza abrir o show é fácil você abrir o show só que eu pensei o que eu tô no meu show aí eu vou abrir do meu jeito lembrando que eu tinha só um ano e meio de experiência nossa senhora poucas vezes eu tinha feito a abertura do show feito o MC ali né que é quem prepara a noite pros outros comediantes e aí eu entrei naquela noite e eu resolvi que eu ia entrar já fazendo as piadas boa é assim mesmo eu pensei que eu só ia falar boa noite gente tudo bem e ó texto 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 e aí eu pensei que isso ia ser uma boa ideia e eu fiz isso né aí eu fiz texto entrei e falei boa noite comecei a fazer texto fazer as piadas o pessoal ainda tava com comida na boca tava virando pra ver o que tava acontecendo a galera tava tentando entender o que tava acontecendo ainda então assim 75% do texto aquele dia a galera não nem entendeu não viu o que aconteceu mas o finalzinho ali a galera já tava prestando atenção então começou a rolar ali no último texto a galera começou a rir entrou tinha uma piada falei legal foi bacana terminei entreguei pros outros só aconteceu o que eu tinha que voltar entre cada comediante só que como eu fui fazendo e não tava funcionando no começo e aí só foi funcionar a última piada eu percebi que eu já não tinha mais texto pra fazer entre um e outro aí eu não tinha o que fazer então eu entrava entre um comediante e outro meio que só fazer e aí gente gostou do cara é muito bom né esse show foi muito bacana pô vamos se preparar pro próximo hein meu aí eu fiquei brumando assim eu me senti um Gugu Liberato no Sabadão Sertanejo um dos piores MC eu acho que eu já fiz na vida aí daí você tá pensando você foi lá fez um show que foi a estrutura toda cagada e não foi bom foi fazer um segundo show foi abrir o show funcionou quase nada só o último texto funcionou foi ruim também aí você não voltou mais né eu tava escalado pro último show nesse bar porque na semana anterior eu não fui pensei só que ainda tinha a última semana o cara queria porque queria que tivesse a última semana que ele achou que ia pegar dessa vez aconteceu que eu ia abrir o show de novo mas agora eu sabia o que fazer só que daí eu cheguei pra abrir o show falei vou conversar com o pessoal primeiro né dar aquela perguntada fui perguntar que tinha 15 pessoas só no último show aí eu com as 15 pessoas falei gente alguém que não conhece stand-up metade levantou a mão aí o pessoal levantou a mão daí eu fiquei aquela coisa explicar stand-up dar risada aí gente fica à vontade só que daí eu fui fazendo minhas piadas aí assim as duas primeiras piadas que eu fiz foi com os do policial que eu tinha interação com o policial tinha o policial e aí ele me ajudou muito rolou foi legal só que depois disso depois disso eu não tinha mais interação e aí eu percebi o quanto que fazia falta interagir com o público bem assim sem ser quando o pessoal atrapalhava e aí assim eu fiz o que deu porque a cada 5 piadas que eu fazia eles riam de uma eu tava nessa média aí de acerto mas por incrível que pareça apesar do show ter sido ruim eu não fiquei chateado porque eu pensei eu fiz o que dava pra eu ter feito porque o show dos outros comediantes foi bom e eu consegui dividir dessa vez o meu texto entre cada um então eu consegui entrar fazer preparar a galera ali e soltar aí você pode estar pensando não valeu a pena ter feito esse projeto esse projeto foi uma bosta não tá de tudo errado não vou mentir mas ele me ajudou que o fato de eu estar com a Cris ela me indicou fazendo aquele bar que eu tinha feito na temporada passada feito só uma apresentação pra me apresentar ela falou de mim de novo e dessa vez me chamaram com cachê olha só uhul então eu fui fazer esse show com cachê e aí foi um show legal aí como ele foi só um show legal vou colocar um trecho do show aqui porque você quer? é porque eu quero porque não tem uma história assim nem esse meu vô quando eu falo ele já morreu já tá vindo a minha avó tá viva ainda minha avó tá viva firme e forte já superou a morte do meu vô ou esqueceu não sei porque minha avó tem um problema de memória muito triste sabe a minha avó esquece tudo é triste eu vou toda semana na casa da minha avó eu juro eu vou toda semana chego todo empolgado minha avó fala assim oi vó tudo bom com a senhora e ela olha pra mim e ele faz assim oi menino oi sou eu o Daniel seu neto que não toma café lembra? ai o Danielzinho ai que belezinho o Danielzinho como tá grande o Danielzinho que barbaridade quer tomar um café? eu não tomo café triste esse negócio meu ai como eu falei eu sou comediante eu não ganho muito dinheiro meus amigos me sacaneando meus amigos ficam me sacaneando e ficam me levando num lugar caro pra comer as coisas sabe tipo o Mc Donald's Mc Donald's pra mim é caro o Mc Donald's é tão caro tão caro que outro dia eu entrei e tinha um pastor da Universal atendendo você tava lá assim você meu amigo minha amiga que veio a casa do bispo Ronald pra buscar o seu Big Mac feito na fornalha de Israel pelos 318 funcionários meu amigo minha amiga vem aqui toma o seu copo com McFlurry pra pôr em cima do seu televisor e fazer a sua oração meu amigo minha amiga meu amigo minha amiga eu tenho uma pergunta pra te fazer meu amigo minha amiga você aceita o CPF na nota? muito obrigado pessoal era isso que eu tinha pra falar de volta ao palco na época muito obrigado o que acontecia muito na temporada passada muito show em Piracicaba mas aqui é uma temporada nova e aí eu fui fazer show aonde? aonde? em Piracicaba porque também eu não ia largar isso aí né meu pô tava fazendo um cachê todo mês me chamava aí era um garantido que eu tinha todo mês ir pra Piracicaba e eu gostava de fazer lá acontece que não era sempre que o show era bom lá e aí nesse dia foi só eu o Strombeck de Sorocaba e eram mais três Opens de Piracicaba eu e o Strombeck tinha o trabalho de segurar o show então o Fernando como ele era mais experiente assim que eu ele tinha que fazer o MC e eu tinha que fazer uns outros 25 minutos meia hora quase dependendo do que os Opens fizesse acontece que a gente tava fazendo show tava rolando legal e lá era um bar como eu já falei não tinha camarim você esperava ali atrás do palco na porta do banheiro durante o show eu era o último então eu tava esperando ali o pessoal passou a passar e falou gente não dá pra ouvir a gente não tá conseguindo ouvir o que vocês tão falando porque tem uma mesa lá no fundo atrapalhando muito tá difícil a mesa não para de falar tá chata nossa no saco e eu vi que tava atrapalhando mas eu não sabia o que era porque eu não ficava metendo a cara pra fora pra ver aí quando eu confirmaram que era uma mesa no fundo atrapalhando muito era uma mesa só aí eu falei bom a hora que eu desder uma brecha eu vou zoar porque eu sou ligeiro aí os Opens coitado tudo ruim sofreram porque eles tentavam fazer tem até um Opens que postou esse vídeo no Youtube tem até hoje não vou falar o nome porque eu nunca que eles acham que sacanagem que o vídeo tá muito ruim porque a pateia do fundo lá o pessoal atrapalha muito aí eu entrei minha vez falei bom é só vou armar a apuca fiz uma piada a galera riu uma outra galera não conseguiu ouvir fiz a segunda piada a galera da frente riu a galera não conseguiu ouvir aí eu dei uma pausa na risada começou aquela falação da mesa aí eu falei gente por favor dá pra fazer silêncio aí aí fizeram silêncio voltei fiz a piada dei outra pausa a mesa continuou falando aí eu falei agora me deixa que a pateia da frente que tava querendo assistir tava comigo aí eu falei viu gente eu vou lá no trabalho de vocês atrapalhar vocês eu vou lá e fico falando lá na zona que vocês trabalham naquele pulpeiro que vocês devem trabalhar pra ficar atrapalhando vocês falando assim nossa que putê de bosta que vocês tem o pessoal da frente aplaudiu e vibrou eles estavam felizes que qualquer um que xingasse por eles eles iam nossa amar a gritar e ovacionar aí eles continuaram falando eu fiz outra piada dei outra pausa só pra ver se tinha funcionado e eles voltaram a falar mais alto aí eu perdi a mão não vou mentir que eu falei ô gente eu sei que no trabalho de vocês é difícil de falar porque vocês estão com a boca cheia eu fiz todo o gestual e encenação de como se estivessem fazendo coisas que fazem ambientes aí de zona não me orgulho mas o pessoal ficou muito feliz eu me senti vingando a plateia da frente o pessoal da plateia da frente ali ficou muito feliz com o que eu fiz eles adoraram muito gostaram acharam bem bacana eles aplaudiram se sentiram assim olha você foi a nossa voz quer dizer depois que eu fiz isso e fiquei ali aí escalaram a boca ficou um climão várias pessoas da mesa levantou e saiu do bar no final do show tinha um patrocinador que dessa vez era na loja de doces que eu acho que da última vez era o Ponta Verde deu larica e arrumaram um doce aí a loja de doces ia fazer um sorteio eles iam sortear chocolate aí eles falaram assim ah você podia fazer um sorteio de chocolate quem você zoou aí durante o show quando o pessoal da outra mesa levantou e saiu eu segui o show aí teve o pessoal que tava curtindo normal teve uma interação que teve uma moça como é que pode eu fazendo a piada do Corinthians alguém veio e resolveu interagir não me aconteceu isso antes eu fui fazer a piada do Corinthians eu terminei a piada do Corinthians a moça falou ah invejoso aí eu fico pensando na pessoa ali esperando você terminar tipo ai eu vou falar eu vou falar eu vou falar e aí solto invejoso foi tipo isso a pessoa ficou na expectativa de falar invejoso aí eu zoei ela falando eu não tenho inveja nenhuma disso moça eu não tenho inveja falando ai nossa como eu queria muito tá preso ai era a melhor coisa fiz essa piadinha já falei clichê eu fazia geralmente quando interagiam porque sempre funcionava muito funcionou a moça gostou daí na hora de fazer o negócio do patrocinador como eu tinha zoado ela e ela tava na parte da plateia que tava gostando falei ah bom eu vou dar um chocolate pra pessoa aqui aí o Strombeck teve uma baita ideia de falar quem é que se declarar pra namorada aqui no palco vai ganhar o outro chocolate era uma caixa de chocolate vai ganhar outra caixa de chocolate ai a gente começou a interagir com o casal pra ver se eles vinham o cara tipo tava naquela de não vindo não sei o que e do nada a gente não olhou pro lado daqui onde o pessoal passava o banheiro entrou um cara no palco foi um cara muito alto meu Deus muito grande com uma jaqueta escrito abutres do asfalto e ai esse cara enorme chegou e falou eu vou me declarar pra minha namorada ai falou lógico que vai como é que não o que é isso se quiser eu me declaro pra sua namorada me declaro pra você me declaro pra sua família pra todo mundo ai eu a gente deu o microfone pra esse homem né que esse santo esse querido esse bem esse tesouro ai ele pegou o microfone da mão do Strombeck e fez assim eu amo minha namorada ai todo mundo no bar ficou com esse climão que você ficou e ai imagina que as pessoas vocês tinham ficado assim todo mundo os garçons sabe quando para tudo assim o passarinho parou no ar que tava voando ele parou e fez gente não sei se foi a melhor forma de demonstrar amor mas era o jeitinho dele ai depois que ele deu esse gesto de amor carinhoso caridoso ele falou pegou o microfone e fez eu amo minha namorada olhou pra gente e falou eu sou da mesa lá do fundo ai eu descobri que o pessoal que eu zoei era de um motoclube ai meu deus e o rapaz que você declarou pra namorada era o menorzinho ai entra no contexto de masculinidade tóxica os caras só ficam falando alto desrespeitando o trabalho dos outros porque esse é um homem grande então nem ai eu vou lá e ponho o respeito funciona 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 muito é isso que eu ia falar é a bosta ainda mais quando estão em grupo um cara grande já podia atrapalhar podia ele conseguiria ele bateria em mim no fernando e nos outros três você e o fernando juntos não dava muito dinheiro de você nós já era os bosta ainda com os outros três mais bosta que nós ai eu não queria sair do bar ai o que eu fiz o palco era meio alto assim mas dava com a primeira mesa já eu fui cumprimentar as mesas olha só ai eu desci na primeira mesa e fiquei conversando com a primeira mesa até os caras do abutres do asfalto iria embora eu sou esse tipo de cagão que bom não que bom né porque senão não tinha passado em 2011 exatamente a história do vídeo seria lembra aquele comediante que morreu em 2011 muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui muito obrigado por acompanhar essa história espero que vocês continuem acompanhando essa nova temporada vai ter altos vídeos altas histórias altas viagens que essa temporada eu viajei mais e no final dessa temporada vai ter outro especial de televisão o que? é eu já vou deixar a expectativa meu Deus então já deixa o like ai quem quiser ser membro quem quiser também não é obrigação é aquela caridade deixa sua pergunta nos comentários se tiver perguntas ou qualquer comentário tem sempre o cara que comenta opa bom e ai ele sempre comenta opa bom de novo opa bom sempre opa que bom que ta bom então obrigado esse cara que sempre comenta o opa bom eu vejo seu comentário sempre se eu te quiser comentar só isso pode comentar muito obrigado uma chuva de benção na vida de vocês valeu valeu